Olá! Qualquer profissional de comunicação empresarial, marketing ou mesmo tecnologia da informação sabe muito bem que nada mudou mais nas últimas duas décadas do que as tecnologias de informação e comunicação. Essa mudança foi tão drástica que praticamente condenou a morte a velha mídia. Jornais, rádio, revista e televisão já não fazem mais sentido no mundo atual quando o assunto é informação e comunicação. Nesse vídeo eu quero mostrar para você 10 tendências em comunicação corporativa, comunicação empresarial, que estão sendo sustentadas em função das novas tecnologias de informação e comunicação. Vamos lá? A primeira tendência é o uso de inteligência artificial e automação de comunicação na comunicação corporativa. É claro que essas iniciativas não são novidade na área de marketing, principalmente em empresas que usam sistemas como CRM. O que nós estamos falando é o uso desses processos de comunicação também na área de comunicação empresarial, que envolve relacionamento com empregados, fornecedores, representantes de vendas, área de atendimento a clientes também, que vão começar a adotar cada vez mais essas tecnologias já em uso na área de marketing. Nós vamos ver cada vez mais o uso de mensagens automatizadas, gerenciadas por inteligência artificial, cada vez que um empregado, um representante de vendas ou um fornecedor necessitar de determinada informação dentro dos sistemas da organização. Legal isso, né? Então essa é uma tendência que já está consolidada em marketing e que vai vir para o mundo da comunicação empresarial. Uma segunda tendência que a gente vai ver cada vez mais é a transformação dos empregados em agentes de comunicação. Olha, eu lido com comunicação no âmbito de gestão de pessoas, do RH há muitos anos e esse é um sonho muito antigo que as empresas têm, ou seja, a transformação dos empregados em agentes de comunicação. Isso significa pegar um profissional da empresa que detecte problemas de comunicação com clientes, com fornecedores e que haja proativamente nos canais de comunicação da organização para resolver esse problema. Por que que isso nunca evolui nas organizações? Não evolui principalmente em função dos problemas de turnover, né? As empresas brasileiras têm um turnover muito elevado. Em média, 40% dos profissionais da empresa deixam a organização a cada ano, ou seja, a cada ano uma empresa com 100 empregados vai ter que contratar 40 empregados, treinar esses empregados e tentar transformá-los em agentes de comunicação. Isso não é fácil. E eu tô falando em média. Tem empresas, como por exemplo, uma organização no setor de restaurantes industriais, que troca 70% dos seus colaboradores todos os anos. É um número absurdo de turnover e que dificulta a transformação dos empregados em agentes de comunicação. O que que a gente precisa fazer, sobretudo, para trabalhar nesse sentido, né? A criação de agentes de comunicação entre os colaboradores, principalmente reduzir o turnover. Isso vai ser feito com melhores treinamentos, melhores planos de carreira, melhor remuneração, melhor qualificação dos negócios profissionais. Então essa é uma tendência que tá sempre dependendo aí de a redução do turnover nas organizações. Eu acredito que é possível alcançar melhores índices de turnover para conquistar esse objetivo da criação de agentes de comunicação entre os colaboradores, que é sempre uma tendência importante e significativa para as empresas. A terceira tendência que vai se consolidar no mundo da comunicação empresarial é o uso de vídeos online e pré-gravados para comunicação tanto com empregados quanto com clientes. Esse é um fenômeno que tá se consolidando cada vez mais em função das tecnologias de informação e comunicação que surgem a cada dia com inovações nesses segmentos. As empresas ainda não se conscientizaram da redução de custo que elas conseguem quando elas usam vídeos online e pré-gravados para se relacionar com o cliente. Eu vou dar dois exemplos significativos. Uma empresa, por exemplo, de certificação digital. Antigamente, ela precisava exigir que os clientes que buscavam a certificação digital se dirigissem a um lugar para fazer o cadastro do consumidor que buscava esse serviço. Hoje, muitas empresas já fazem essa certificação online, em vídeos online, ao vivo, onde elas conseguem levantar todas as informações necessárias por meio desses vídeos, reduzindo um custo enorme de ter que manter um funcionário em determinado lugar para fazer essa certificação. Outro exemplo é uma rede de academias que criou uma série de vídeos pré-gravados para orientar os usuários da academia sobre como fazer determinados exercícios. Com isso, essa rede de academia reduz o número de professores necessários para orientar os usuários da academia no dia a dia dessas pessoas dentro da escola. Assim, a pessoa vê o vídeo online no aplicativo da academia e consegue fazer os exercícios sem a necessidade da intervenção de um professor. Agora, imagine esses exemplos multiplicados por todas as operações dos empregados no dia a dia da empresa, como usar determinado software, como usar determinado equipamento, como usar determinado processo de cadastro de clientes. Você cria esses vídeos pré-gravados, coloca à disposição dos empregados e, a partir daí, eles vão tocar a vida do dia a dia das operações de uma forma muito mais efetiva, sem erros, com minimização de erros para o atendimento a clientes. Essa é uma tendência muito forte de uso de vídeos online para relacionamento com clientes e relacionamento com colaboradores, fornecedores e representantes de vendas. Presta atenção nisso. Outra tendência muito importante é o uso das redes sociais para comunicação corporativa externa. A área de marketing das empresas, especialmente as grandes empresas, já usa a rede social com alguma qualificação. Embora muitas ainda olhem as redes sociais apenas naquela visão de produzir posts sem muito planejamento, as áreas de marketing já usam isso relativamente bem. O que a gente está falando? É o uso dessas mesmas redes sociais para comunicação empresarial com clientes, próspectos, fornecedores e representantes de vendas. Então, você pode criar posts para orientar, por exemplo, representantes de vendas em suas ações cotidianas com as lojas, com os lojistas nesse vasto Brasil, sobre como, por exemplo, instalar um display. Esse vídeo é bastante interessante, muito educativo. E o mais interessante é, embora seja uma comunicação corporativa, empresarial, o cliente da empresa vai achar interessante como a empresa orienta os seus representantes de vendas na instalação de displays. Nós conhecemos empresas como fabricantes de pães, que antes elas enviavam para os representantes de vendas orientações, orientações escritas por meio do correio. Então, hoje ela pode fazer essa orientação pelas redes sociais para o seu público de representantes de vendas. Essa comunicação atinge um espectro muito maior e acaba alcançando, inclusive, o próprio cliente. Presta atenção nesse tipo de comunicação corporativa com representantes de vendas, com os próprios funcionários da organização, porque ele acaba ajudando a organização a atrair o interesse de novos representantes de vendas por meio desse tipo de comunicação. As organizações acham que comunicação com o representante de venda tem que ser fechada. Não tem que ser fechada. Usa as redes sociais para isso e você vai ver que você pode, inclusive, aumentar o número de representantes de vendas por meio desse canal. Uma tendência muito importante para 2023 e adiante é a preparação de uma comunicação de crise caso a sua empresa tenha problemas operacionais para chegar até o cliente. Isso que eu vou falar é uma coisa muito importante e tem a ver com o futuro da comunicação que a gente está vivendo no mundo e também no Brasil. Investigações em curso nos Estados Unidos há mais de um ano, que só agora começam a chegar no Brasil, já evidenciaram que a pandemia da Covid foi fabricada. Ela foi fabricada pelo Instituto de Virologia dos Estados Unidos, que financiou a transformação do vírus da Covid num vírus que antes afetava apenas morcegos, para que também atingisse o ser humano e o vazamento desse vírus de laboratórios chineses para o mundo. Os resultados, nós vimos o que foi, empresas sendo impedidas de trabalhar, tendo que encerrar suas operações, tendo que adiar processos, com todo o impacto que isso está trazendo ao mundo, inclusive nos dias de hoje. Aumento de preço, fechamento de pequenas e médias empresas, com a consequente perda de insumos que atendem grandes organizações. Então, hoje nós vemos, inclusive no Brasil, montadoras que não conseguem entregar automóveis, porque os fornecedores que elas tinham encerraram suas operações. Então, meus amigos, você está vendo aí na tela os causadores dessa pandemia, que não foram processados, não foram punidos, não foram presos. E a gente sabe que quando criminosos não são processados, não são punidos, eles vão seguir praticando os crimes. Uma tendência em comunicação corporativa para o futuro é se preparar para novas pandemias, para novos processos criminosos, que vão obrigar as organizações a enfrentar novos processos de lockdown e novas restrições às operações. A gente tem que preparar a comunicação corporativa para enfrentar esse cenário, que pode vir esse ano, no ano que vem ou no próximo ano. A sexta tendência na área de comunicação corporativa para 2023 e adiante é o uso de métricas para verificação do resultado da sua comunicação. Olha, o que eu estou falando não é novidade na área de marketing, especialmente naquelas empresas que têm CRM, por exemplo. Muitas empresas analisam os resultados de posts, de promoções, de campanhas de venda e verificam o que deu certo, o que não deu tão certo e atuam para mudar a comunicação, melhorar a comunicação ou criar mais campanhas nos temas que foram de sucesso. Bom, na área de comunicação empresarial, nós vamos ter que começar a fazer isso. Verificar, por exemplo, qual foi a comunicação via WhatsApp com os empregados que teve melhor resultado. Dá para fazer isso? Dá. Imagina, por exemplo, uma campanha de doação de roupas entre os funcionários. Teve sucesso? Qual foi o post que teve mais sucesso? Como é que nós podemos fazer mais ações nesse sentido? A campanha com fornecedores, a campanha com representantes de venda, aquelas que tiveram mais sucesso, como é que a gente pode reprogramá-lo para novas iniciativas? Então, essa análise de métricas, por exemplo, vai ser cada vez mais importante na área de comunicação corporativa também. Provavelmente, usando as mesmas tecnologias de informação e comunicação. Fica ligado nisso, que é uma tendência importante. A próxima tendência é o uso de realidade virtual aumentada na comunicação corporativa. Olha, nós não estamos vendo isso nem em marketing, mas a Future Press acredita que a realidade virtual aumentada tem uma aplicação extraordinária na comunicação corporativa. O que é realidade virtual aumentada? É o uso de hologramas, por exemplo, onde pessoas no formato de holograma podem responder a perguntas para determinados públicos, seja funcionários, seja representantes de vendas, seja pessoas que chegam num estande, numa feira. Esses hologramas podem interagir com o público a partir de perguntas pré-programadas. É uma coisa muito eficiente, faz com que as pessoas entrem na comunicação corporativa a partir desses processos. Presta atenção nisso, porque vai ser uma tendência muito interessante. A oitava tendência é extraordinária. Você precisa prestar atenção nela. Nós temos visto cada vez mais o fracasso financeiro, inclusive a ameaça de falência, até algumas falências, de empresas que adotaram causas nem sempre muito relacionadas com os valores e princípios da sociedade, seja americana, seja brasileira. Então, nós estamos vendo cada vez mais o fracasso de empresas que adotaram causas questionáveis, que fracassaram com isso, perderam o mercado, perderam clientes e hoje estão à beira da falência. Então, uma tendência importante vai ser cada vez mais a revisão de processos de comunicação a partir dessas causas questionáveis. Nós vamos ver as empresas voltando a padrões de comunicação mais saudáveis, sem aquele mimimi racista ou feminista que pautou a comunicação de muitas organizações até agora. Um exemplo é a Disney. Ela adotou valores extremamente questionáveis em sua comunicação, na produção de filmes e ela sofreu prejuízos astronômicos nos parques, na Disney Plus e até nos filmes para o cinema. Então, no caso da Disney, além de perder audiência nos filmes e nos parques, ela sofreu uma perda dramática quando o governo da Flórida deixou de isentá-la em termos de impostos nos seus parques no estado da Flórida e mais, quando a Disney perdeu a autonomia de gestão dos seus parques que antes tinham um caráter de cidade, de município e agora não tem mais. Então, olha só as perdas que essas empresas tiveram por adotarem uma comunicação irresponsável, irresponsável, dirigida a públicos minoritários e esquecendo os valores tradicionais da sociedade onde elas atuam. Ok? Pensa nisso e reveja a sua comunicação empresarial. Uma tendência que é usada em marketing e que também vai ser cada vez mais adotada na área de comunicação empresarial é o marketing por meio de influenciadores. Mas uma questão relacionada com o que a gente falou na tendência anterior tem a ver justamente com o caráter desses influenciadores que as organizações vão buscar para sua comunicação empresarial. As organizações vão fugir desses influenciadores que têm discursos feministas ou mesmo imitadores de focas, por exemplo. As empresas vão fugir disso para não contaminar suas marcas com esse tipo de gente. Uma tendência significativa é você buscar influenciadores para fortalecer sua marca ou mesmo para fazer processos de comunicação com fornecedores, com representantes de vendas ou com empregados por meio de influenciadores, realmente influenciadores, neutros, que não entrem em ideologias questionáveis, que corrompem a marca, comprometem a marca para o público mais abrangente. Um influenciador que eu gosto muito é o Rafael Black, que faz vídeos na área de tecnologia de informação, testando produtos, testando serviço, orientando as pessoas a resolverem pequenos problemas em suas atividades como gravação de vídeos, gravação de áudios e outras ações. O Rafael Black é muito direto, objetivo. Ele não entra em território de ideologias questionáveis. Ele não fica imitando foca. Ele não pinta o cabelo de vermelho, até porque ele é como eu, não tem cabelo. Mas é um influenciador direto, objetivo, que vai ser o tipo de pessoa cada vez mais usada pelas organizações para difundir ações de comunicação com fornecedores, representantes de vendas, com empregados. Presta atenção nisso, porque é uma tendência significativa para o futuro. E para encerrar, uma tecnologia muito interessante para o futuro da comunicação corporativa e empresarial é o uso de tecnologias de blockchain. Para quem não sabe, blockchain é a tecnologia que tornou possível a moeda digital, como o bitcoin, por exemplo, que usa uma comunicação distribuída, muito efetiva, muito eficiente, que pode ser usada na comunicação corporativa para se relacionar com os diferentes públicos da organização em diversos momentos no dia a dia das pessoas. Por exemplo, quando ela acessa um site, quando ela acessa um celular para se comunicar com a organização, para receber informações da organização em diferentes momentos dessa pessoa, seja no acesso a um vídeo de treinamento, no celular, no site da empresa, quando ela vai acessar a área operacional. O blockchain vai se tornar uma tecnologia de comunicação corporativa muito eficiente. E o que precisa ser feito? Uma relação com empresas que usam essa tecnologia para adaptar esse processo de comunicação às operações da organização. A FuturePress faz essa ponte, ajuda a organização a tornar a comunicação dela mais digital usando o blockchain por meio de ferramentas já consolidadas em diversos parceiros e fornecedores. Então, como você viu, nós temos aí 10 tendências extraordinárias em comunicação corporativa para 2023 e adiante, que são muito desafiadoras, mas também trazem muitas oportunidades de negócios, benefícios e vantagens para a organização. Presta atenção nelas. Uma coisa que eu recomendo é você criar um grupo de trabalho na sua empresa e pensar em cada um desses processos, dessas tendências que a gente viu e buscar apoio especializado. A FuturePress, por exemplo, trabalha nesse momento com todas essas tendências para torná-las realidades em uma série de organizações pelo Brasil. A FuturePress, por exemplo, trabalha no Brasil. e a gente tem um grupo de trabalho na sua empresa. E aí E aí E aí Obrigado.